Nessa Black Friday, muitos consumidores estão na dúvida, sair ou não de casa para aproveitar as promoções. Por isso, lojistas estão mudando as estratégias de venda. Descontos atrativos para encantar o cliente e encher o lojista de expectativa. A gente está esperando que seja um movimento bom, que a gente tente recuperar esse tempo que foi perdido. Para não dar chance ao coronavírus de se infiltrar nas compras, o presidente da ASSIM recomenda cuidar do redobrado no atendimento. Existem hoje decretos municipais nesse sentido, então os empresários vão ter que seguir as normas vigentes para garantir a segurança não só dos seus colaboradores, como também dos seus clientes e de toda a população em geral de Maringá. Para evitar aglomeração, esse shopping investiu nas vendas online. Há 15 dias, contratou o Sérgio para fazer a ponte entre o cliente e a loja. O assistente de compras recebe a demanda pela internet e, em seguida, sai em busca do produto. Ele vai à loja, conversa com os vendedores, tira fotos e todas as dúvidas do cliente. Depois de intermediar a compra, ainda faz a entrega no drive-thru. O serviço deve ser estendido até o final do ano. Mas quem preferir fazer a compra pessoalmente, a recomendação é respeitar todas as medidas de segurança oferecidas pelos centros de compra. Sim, desde o momento que a gente entra no shopping, toda a questão de medida de temperatura, o álcool gel, para entrar na loja é uma quantidade de pessoas exatas. Então a gente está tomando toda a precaução. Obrigado. Obrigado.